A Poucos dias da abertura de mais uma edição da Feira de São Mateus, foi apresentada publicamente a nova imagem do Sertame e apresentadas as inovações preparadas para este ano. A ideia de conjugar tradição e modernidade foi a ideia-chave, como disse o gestor executivo José Moreira. Tracei logo objetivos muito precisos para a edição de 2011. Desde logo abraçar o desafio da inovação, de forma a harmonizar a tradição e a modernidade, depois criar pontos com as organizações locais que estivessem interessadas em dar contributos importantes para uma feira que se deseja um acontecimento nacional, e, quiçá, internacional. Depois, abrir novos espaços culturais e únicos, nomeadamente a criação de novos pautos. E depois, por último, dar lugar a uma produção artística pluridisciplinar dos criadores e organizações culturais da região, sublinhando a importância da Feira de São Mateus como montra de talento artístico da região do Viseu. Num orçamento que ronda os 800 mil euros, José Moreira mostra-se confiante no sucesso de mais uma edição da Feira de São Mateus, que se realizará sobre o tecto de quatro motes. Viseu, tradição, festa e diversão. Algumas novidades na configuração do evento vão ser introduzidas este ano. Configurar a Feira no possível número de efeito. E deu-me, de facto, todos os veros para que se pudesse avançar. Desde logo, autorizando a integração da zona de espelho de água na área da Feira, integrando também o relevado em frente ao fórum na área da Feira, a área ocupável, de modo a deixarmos livre aquela grande avenida em frente ao pavilhão e que vai desde a porta do sol posto até à porta de São Mateus. Vai estar completamente livre, não vai ter nada, lá, nenhum stand, nada, nada, de modo a que as pessoas possam circular. A ideia do segundo palco foi também, e teve a ver com isto, com criar uma outra praça, libertar uma outra praça. E o segundo palco, evidente que é um palco mais intimista, é um palco mais próximo das pessoas, fica, vão gostar de ver, dentro da água, ou de despedir, mas libertou aquela praça que, aos finis de semana, vai ser a praça da música. E aí nós vamos ter durante a semana o tal Picadão, a praça de encontro, ladeada, como era antigamente, desplanadas, desplanadas das farturas e, digamos, de alguns estudantes, com uma atividade muito mais nossa. Fernando Ruas, também presente nesta conferência de imprensa, aproveitou a ocasião para anunciar a vinda dos vizienses Álvaro Santos Pereira, Ministro da Economia, do Secretário de Estado, Adjunto da Economia, Almeida Henriquez, e também de José Cesario, Secretário de Estado das Comunidades, para a inauguração da Feira de São Mateus, 2011, a 14 de agosto. Música Música Obrigado.